Primeira match, forte, pra dar sorte Primeiramente um forte abraço pra quem chega do outro lado Que sofreu pra caralho mas agora tá pesado Que sofreu pra caralho mas agora tá pesado É nascido na favela com visão de milionário Quem tava de bike até foguete agora tem Todo sofrimento virou bloquinho de cem E as que não me queriam se eu chamar agora vem As da norte vem, da zona sul vem também Ela sabe que tem de cinquenta e de cem As da leste vem, da zona oeste vem também Ela sabe que tem de cinquenta e de cem Ela faz questão de encostar na quebrada Sabe quando encosta ela é muito bem tratada Tendo o bom e do melhor pra ela ficar tranquilona Mas se vacilar já sabe como funciona É que felizmente o mudão girou Quem não tava bem agora melhorou Graças a Deus Jesus abençoou Jesus abençoou Jesus abençoou Aproveitar que eu tô solteiro vou colar com os amigos Vou brotar lá na quebrada pesadão de carro bi Olha o rodão do meu Porsche O bolso cheio do malote Ai ai meu Deus como pode Ontem eu tava a pé, hoje o Guga tá forte Quem diria ladrão, olha como que na estádio DJ Guga e Hariel vivendo em outro patamar Outro patamar Outro patamar Vem, vem, vem Vinhas da norte vem, da zona sul vem também Ela sabe que tem de cinquenta e de cem As da leste vem, da zona oeste vem também Ela sabe que tem de cinquenta e de cem Ha 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho